Está sendo realizado agora no dia 6 de abril, viu? E esse ano é mais do que especial. O evento está completando 10 anos. E para fazer o convite para você que está aí me assistindo, eu estou recebendo aqui o Bispo Vandilson Lopes. Venha para cá, Bispo, e também a... Pastora Viviane. Pastora Viviane. Bem-vindos mais uma vez. Que honra termos aqui mais uma vez. Boa tarde. Que honra. A honra é toda nossa para estarmos aqui nesse dia tão especial. Convidando o João Pessoa e convidando toda a Paraíba para os 10 anos da Vigília Bala Valentina, que vem com um tema muito especial. O tema esse ano é amor. O que as pessoas precisam é ter o amor próprio. Estão perdendo, viu? Estão perdendo. Essa nossa geração vem perdendo. Essa essência, né? O amor, o respeito, o carinho, a ressopricidade. E nós queremos convidar toda João Pessoa, toda Paraíba, para no dia 6 agora, 6 de abril, estar conosco ali na Vila Olímpica do Valentina, com a entrada gratuita, né? Uma parceria do Instituto Solidariedade. Você doa um quilo de alimento. E vamos ter um espaço kits lá, recebendo crianças de 4 a 12 anos. As mamães podem participar. As mamães devem participar. E nada melhor do que uma mulher, a pastora Viviane, para convidar também as mulheres que estarão conosco nesse momento tão especial. E começa de que horas, pastora? Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada por mais uma oportunidade. 10 anos da Vigília. Esse ano a gente está muito feliz em poder proporcionar para a cidade, não só a cidade de João Pessoa, mas toda a Paraíba, para você, mamãe, você, mulher, você que quer passar uma noite abençoada, adorando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Uma noite de alegria, de paz, a partir das 21 horas, no dia 6 de abril. 9 da noite. E vai até, se estendendo até as 5 horas da manhã do outro dia. É raial o sol. É isso aí. Uma noite de louvor, de adoração, né? E queremos convidar você que é católico, você que é espírita, você que tem religião, você que não tem, para esse momento de paz. Esse momento de amor, esse momento onde as famílias têm participado. Pastor, tem um telefone de contato para quem tiver dúvida, quiser levar caravana, se tem lugar para estacionar, tal. Como é que faz você estar em contato? Isso, tem lugar para estacionar. E queremos deixar aí o nosso contato, 98834-9390. E você também segue lá o nosso Instagram. Arroba? Vigília, a bala valentina oficial. Gente, obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço. Deus abençoe. Nós agradecemos. Sempre. E estendemos o convite a todos vocês para estarem conosco lá. Muito obrigado, sem dúvida. Muito obrigado. Deus abençoe, viu? Um abraço, que Deus abençoe. Muito obrigado. A bala valentina, dia 6 de abril, a partir das 9 da noite, esperando você, independente da religião, tá?